Olá, caramba, olha a galera que chegou do nada, gente do céu, já conheço aqui o Meduza já, deixa eu ver, temos a Ju Parque, e aí Ju, tudo bom, que bom te ver, saudade, eu não entendi o que você falou, pode repetir por favor? Oi querido, que bom te ver, legal, olá, deixa eu ler o nome de todo mundo aqui, Rodrigo, tudo bom Rodrigo, tudo bom Bruna, tudo bom Gublau, Gublau gente, é um fofo, esse cara é maravilhoso, um mega artista, ele tá com a gente no trem inclusive, e fez vários cursos lá com a gente, né Gu, esse cara é sensacional, tudo bom? Vitor, tudo bem Vitor, tudo bem, Ana, Nati, 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 vocês se conhecem, olha que engraçado, Nossa, tô vendo uma galera que eu conheço também, a Bru Hum, que bom, olá, ah, Estela Vieira está aí, e aí Estelinha, tudo bem, tudo jóia, Rafa, Maíra, Leila, eu comecei a falar o nome de um por um, né pessoal, agora eu vou ter que falar o nome de todo mundo Então, Denise, tudo bom, Igor, Poli, Renê, é Renê? Uau, tudo bom, Laura, gente, Renata, Juliana, enfim, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes todo mundo, gente Que bom que vocês estão aqui, ó, a Bel chegou, gente, a Bel e a Ju fazem parte do mesmo coletivo, né, Micho Só, falei certo o nome? Vocês conhecem esse coletivo, galera? Estou aqui por causa dela É? É, a Bel que divulgou lá A Bel é sensacional, a Bel, ela tá no ateliê, e pessoal, falando em ateliê, deixa eu contar pra vocês aqui, provavelmente estamos todos em artistas, né, então Artistas, artistas, então é o seguinte, é, vou dar uma letra aqui, tá? Temos vagas, estamos procurando quem abraça esse mundão com a gente, então, depois a gente comenta mais um pouquinho sobre isso, mas fica a dica, quem tiver interessado, quem fala assim, meu, caramba, tô aqui procurando um lugarzinho pra trabalhar É, depois chama a gente lá, onde vocês acharem melhor, e a gente bate um papinho, tá? Vamos lá Ó, a Bel tá aí, hein, a Bel tá ali já Aí, ó, a Bel tá aqui já Ah, já mostra o espaço aí, Bel Incrível, eu tava falando desse coletivo das duas, da Julia Park e da Bel Kwon, chama Micho Só, é um coletivo de minas coreanas, é isso, né, artistas, falei certo, gente? São só minas mesmo, né? É isso, Ju? Ou não? Mulheres e não binários Mulheres e não binários, pode crer, maravilhoso, é isso Galera, deixa eu fazer um último aviso aqui antes de a gente mandar brasa É, a gente montou uma organização, quem acompanhou pelo Instagram sabe do que tô falando E essa organização mudou um pouquinho, tá? Hoje, hoje a gente vai falar sobre a estrutura do portfólio, etc, tal, como havia previsto, né, na primeira apresentação lá Mas a gente vai falar também sobre planejamento de carreira hoje, tá? Então, sobre design, diagramação, etc, vai ficar pra amanhã Então, vai até fazer sentido, porque hoje, talvez, a gente fale mais sobre um aspecto teórico da coisa E amanhã a gente vai focar mais, talvez, no aspecto prático E isso vai ser interessante Bom, vou compartilhar aqui minha tela com vocês Pra gente começar a conversar coisa séria, hein? Hum, vamos lá É, meu PDF Ok Cadê vocês? É um tal de clica aqui, clica lá, né? Aqui só Só, só, só vivendo mesmo Vocês estão enxergando a tela? Sim Legal, maravilhoso Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre portfólio, né? Sobre, sobre, sobre organização do portfólio Somos o ponto galpão E eu quero começar dizendo que, assim, esse é um ótimo exemplo pra gente começar É, é, o nosso portfólio, né? A gente sempre começa pela capa do portfólio Então, essa aqui é uma capa que eu indicaria muito pra todo mundo fazer Só que não, tá? Brincadeira A gente teria que pensar o portfólio, gente, desde o começo Como um documento, tá? E é por isso que a gente vai se ater estruturalmente A elementos que não desviem nossa atenção Pra aquilo que não interessa, né? E o que interessa no portfólio, no final das contas, tá? Num portfólio, o que interessa São as imagens E são o texto que facilitam e intermediam A nossa relação com quem recebe esse portfólio, né? E aí eu vou contar pra vocês Sobre algo que parece, assim, bastante óbvio, né? Sobre o portfólio Então, poxa, o que afinal de contas é um portfólio, né? Então, vamos lá olhar pro dicionário E investigar, por exemplo, algumas pistas Sobre o que ele tá falando Galera, um portfólio, então Ele é um conjunto de trabalhos oferecidos Ou realizados por uma empresa e organização privada Isso aqui já é interessante Eu vou listar tudo Depois a gente comenta um pouquinho a respeito de cada ponto, tá? Depois Pode ser uma pasta com campanhas publicitárias Realizadas com referências Com prospecção de mercado Então a gente já tem aqui umas palavras-chave interessantes Pode ser também uma pasta com material de publicidade Pra ser apresentada ao cliente, né? Pode ser também um conjunto de trabalhos Desenvolvidos por profissionais de diversas áreas Por exemplo, como nós Artistas, fotógrafos, cartunistas, jornalistas, designers, etc Com o objetivo de conseguir novos trabalhos, né? Ou pode ser uma carteira de títulos Então vamos analisar cada ponto aqui Só pra gente falar Tá, putz, show Então Que limites podem Podem ter esse nosso portfólio, né? Quando a gente lê o segundo tópico Que diz assim Conjunto de trabalhos oferecidos ou realizados por uma empresa ou organização privada A gente já sabe mais ou menos o que a gente tá falando, né? Pra quem, na verdade, a gente tá falando? A gente é autônomo, né? Em geral E a gente se relaciona com pessoas que também estão interessadas no nosso trabalho, né? Geralmente são pessoas ou autônomas Ou, de fato, são organizações privadas Isso denota uma linguagem que a gente vai ter que respeitar dentro desse documento, né? Sempre lembrando que portfólio é documento Não é espaço, assim, pra gente Demonstrar individualidade A não ser pelo prisma do próprio trabalho, né? O conteúdo das imagens, sim Vão demonstrar documentalmente A nossa personalidade de alguma maneira, tá? Então, legal A gente já tem aqui uma ideia Pra quem a gente tá falando E sobre esse caráter documental O que a gente pode tirar aqui, por exemplo, desse terceiro item, né? Que é essa pasta com campanhas publicitárias Realizadas com referência para prospecção de mercado Então, a gente tá se relacionando aqui com o mercado Através de um instrumento de publicidade O portfólio, ele também Ele é um instrumento de comunicação É um documento que ele vai fornecer Um código de linguagem Que vai chegar à pessoa interessada De maneira que essa pessoa eventualmente Possa adquirir esse trabalho Ou apenas adquirir o conhecimento Sobre aquele trabalho, né? E esse conhecimento Ele vai ser transmitido através de imagem e texto Maravilha Quatro A gente tem aqui Passa com material de publicidade Para ser apresentado ao cliente Mais ou menos a mesma coisa, né? E cinco Acho interessante aqui Pra começar Que eles não citam artistas, né? No dicionário Então, assim Isso denota outra coisa Que a gente tá lascado Ninguém liga pra gente E isso mostra um pouco, assim De várias dores, né? Que nós, artistas, assim Sofremos Sobre regulamentação Da nossa profissão Etc e tal Quem fala muito bem Com muita propriedade sobre isso É a nossa parceira aqui do ateliê Que é a Ana Nem sei se ela tá aí, inclusive Mas a gente sempre comenta um pouco Ê, Ninha! Tudo bom? Tudo bem Tudo bem É meio por aí, né? A gente sempre sofre essas dores De ser, assim Descartado, né? Ao mesmo tempo A gente é Essa A gente é Essa coisa Essa Essa Bom A gente representa, né? Esse ofício De alguma maneira Que ele é Também Muito ligado ali É A um A um A um A um recorte De comunicação Muito direcionado Para um público Muito específico, né? Então A gente também Precisa de alguma maneira Através do portfólio É Se comunicar Mirando nos públicos Que a gente acha Que o nosso trabalho serve Isso é muito interessante Isso é muito importante Isso demonstra um aspecto Que a gente vai entrar No seguinte slide Tá? Que é Que é O caráter mutável Do portfólio O caráter mutável Do portfólio Gente Faz parte De uns aspectos Da estrutura Do portfólio E aí a gente fala Pô, mas Beleza A gente está falando aqui Sobre portfólio Sobre estrutura Do portfólio Mas estrutura Não é algo Para ser seguido A risca Assim? Não Afinal de contas Quando a gente Faz arte A gente faz arte Por exemplo Para apresentar Para muitos tipos De pessoas As vezes As vezes a gente quer Por exemplo Fazer um portfólio Sobre uma exposição Que a gente acabou De fazer Documentando Por exemplo Vistas de exposição Reunir Por exemplo Documentos Que se relacionaram Com aquela exposição Por exemplo Panfletos Etc Para que a gente Eventualmente Possa vender Inclusive Tipo Esses nossos trabalhos Se for Do interesse Do artista Claro Ou a gente Pode por exemplo Se comunicar Diretamente Com outro artista Pô É outra coisa A gente pode Se comunicar Por exemplo Com um curador Com uma galeria Com um galerista Com uma galerista Então dependendo De cada caso A gente vai Usar essa estrutura De uma maneira Específica Aqui eu vou Apresentar Algumas ideias Para a gente Fazer isso Mas eu Já vou Dar a dica De que Isso também Vai muito De acordo E talvez A gente consiga Entender isso Sobre o espaço Em que o trabalho Daquele artista Está alocado Isso significa Que as pessoas Que interagem Com esse espaço Do artista São aquelas Que talvez Vão consumir Esse conteúdo Desse documento Tá Então vamos lá Será que eu preciso Comentar mais alguma coisa Antes de a gente Começar a viajar Dentro de portfólios E antes de viajar Dentro de portfólios Eu quero dar uma dica Aqui para Mentira Uma dica não Quero fazer um convite Para vocês Eu quero saber Se alguém Gosta da ideia De a gente Em algum momento Aqui Avaliar Algum portfólio Que alguém Esteja fazendo E se houver Interesse Já manda Aqui nas mensagens E já manda Assim Fala assim Olha Eu estou com Portfólio Prontinho Ou nossa Eu estou construindo Meu portfólio Agora Eu gostaria Muito de receber Se vocês toparem Se vocês tiverem Nessas condições Algum portfólio Que esteja Em construção Assim a gente Consegue usar ele De exemplo Claro que Com a permissão De vocês E se vocês Estiverem Bem com isso De mostrar O trabalho De vocês Etc Para todo mundo Aqui Mas para a gente Avaliar Por exemplo Ponto a ponto E de repente Discutir Se por exemplo Alguma estratégia Ali dentro Não poderia ser mudada De acordo Com a sua própria Intenção Então você por exemplo Fala assim Nossa Mas só para falar Esse meu portfólio aqui Eu tenho a intenção De comunicar Com essa pessoa Ou estou montando ele Para essa finalidade Ou para esse edital A gente pode falar Sobre isso Então fiquem super à vontade Quem tiver interesse A gente vai ter oportunidade Para fazer isso também Se não Eu vou acabar usando Os meus próprios portfólios Assim Como exemplo Para a gente falar Desses aspectos todos Ah e lembrando Que essa apresentação Galera Vai estar disponível Para todo mundo Então a gente vai Vai compartilhar Com vocês E tudo Se a gente Porventura achar Que deve Atualizar de alguma maneira A gente vai mandando As atualizações também Para cada um Bom Falamos o que é um portfólio Vamos entrar um pouquinho Mais na estrutura Então dele Galera Portfólio É aquela coisa Que Simples Simples no final Das contas Mas que dá Uma trabalheira Violenta Para fazer Mas se a gente Começar a pensar O portfólio Por gavetinhas Isso vai ajudar Muito o nosso trabalho Então Basicamente A gente Não muda muito Além dessa estrutura Que é Uma capa Que tem Uma especificidade De conteúdo Específica Redundante Mas vocês entenderam Aí a gente tem textos São vários A gente tem imagens E a gente pode ter Ou não Anexos Tá De acordo Também Com os motivos Que motivaram A gente A fazer Aquele portfólio Quando a gente fala Sobre capa E aí eu acho Que eu já vou Compartilhar Com vocês Um portfólio Meu aqui Aleatório Tá Aí eu vou Apresentar Será que eu consigo Apresentar duas coisas Ao mesmo tempo Mas eu acho Vocês estão vendo A minha tela Vamos ver Se eu sair Do portfólio O que vocês veem Só pra eu ficar Aqui alerta O que vocês estão Vendo aqui Por exemplo O programa 3D Ah tá Maravilhoso Então tá Tá compartilhando Minha tela Assim que eu gosto Show Então vamos lá Vou abrir Com vocês Aqui Opa Vou abrir aqui Com vocês Algum desses portfólios Deixa eu ver Qual que seria legal A gente começar Acho que eu vou começar Com um portfólio De trabalhos selecionados Acho que Acho que pode ser Uma boa Tá Vamos ver Se esse Se aquele Vamos começar Por esse aqui Perfeito Bom Só queria saber Antes de mais nada Pessoal De alguma maneira Quem são vocês Assim Vou fazer uma pergunta Aí vocês fazem Joinha Sei lá Ou Fiquem à vontade Podem abrir o microfone E falar sim Não Somos todos artistas Aqui Ou temos Sei lá Pessoal de outras áreas Assim Só pra eu entender Quem somos Artistas Artistas Parece que somos artistas Mesmo né Trabalho com fotografia Ai que legal Bruno Massa Massa Muito bom E Bruno Quando você fala Trabalho com fotografia Você é fotógrafa Você tem um trabalho Autoral Como é que é Só pra eu saber De curiosidade Eu sou fotógrafa E trabalho mais com moda Mas Eu também gostaria De começar A ter um trabalho Mais autoral Ah maravilhoso Então Estamos juntos Vamos lá Quer dizer Estamos juntos No trabalho autoral Ponto final Bom galera Vamos lá Então Esse aqui é um portfólio Meu Que ele apresenta Uma estrutura Básica Assim Pra gente Pra gente Começar A se organizar Em termos de Imagem E texto Tá Esse aqui é um Portfólio de trabalhos Selecionados O que que significa isso São trabalhos selecionados Feitos Em um recorte Temporal específico De 2007 A 2020 Se a gente volta lá Na nossa apresentação Na capa A gente precisa Sempre se ater A basicamente Só essas coisinhas aqui Que são Nosso nome Né De preferência Nosso nome artístico É Deixa eu só Aí pronto Deixa eu voltar lá Cadê você? Apresentação Cadê você? Gente Me perdi aqui Desculpa É Pronto Apresentação Vamos lá Vamos lá Aí isso Pronto Bom A gente vai se Na capa A gente se apresenta Com nosso nome Artístico A gente vai apresentar A finalidade Para a qual A gente destinou Esse documento E a gente vai fazer Um recorte temporal Só Ah, mas puxa Eu posso colocar Uma imagem Do meu trabalho Nessa capa Sinceramente Abrindo muito jogo Com vocês Pela experiência Que eu já vou dizer Assim Onde vem Essa experiência Vem com Vivendo com Muitos artistas Amigos Fazendo muitos grupos De De pesquisa De discussão De acompanhamento E Não se recomenda A gente começar Um desses portfólios Sobretudo aqueles Que tenham Um tema Mais abrangente Com uma imagem Por quê? O momento da imagem Ele tem que ser Um momento muito especial Afinal de contas Somos artistas visuais A nossa visão Ela tem que ser aguçada Durante esse documento Que ele tem Um percurso linear No tempo Em geral Esses portfólios Quando a gente imprime Quando a gente Apresenta Por exemplo Para uma galeria Para um curador Eles Eles tendem a seguir Uma lógica De apresentação Né? Essas lógicas São várias Elas podem ser várias Elas por exemplo Podem seguir Uma ordem De apresentação Em função De uma série nova Que a gente fez Pode seguir Uma apresentação Para Selecionando Uns trabalhos Específicos Para uma exposição Que a gente Queira fazer Etc Etc Então a gente Pode segurar Um pouco A ansiedade Das pessoas E demonstrar Essa imagem Na hora certa Então Recomenda-se Que a gente Só tenha Essas informações De texto Então na capa Então a gente Se apresenta Lá Nosso nome No meu caso Adriano Franchini Coloca o propósito Desse portfólio Ele é um portfólio Para mostrar Obras selecionadas Ou seja Obras Que eu escolhi Apresentar Feitas Num recorte Temporal Que seja De 2017 A 2020 Eu não vou Entrar muito Pessoal Hoje Deixa eu olhar Para vocês Que eu falo melhor Não vou Entrar muito Hoje Em diagramação Etc E tal Porque a Ana Vai falar Isso amanhã Então a gente Vai ficar Por aqui Hoje mesmo Bom Se a gente Segue Aqui o portfólio A gente Já nota Uma informação Importante Essa informação É É a Minibio Sempre quando a gente Começa um portfólio É muito importante Que as pessoas Elas também Já tenham acesso Aquelas coisas Que nós Já fizemos É E De fato Quem somos Que experiências Tivemos A Minibio Ela é um texto Que ela vai Auxiliar a pessoa Que está entrando Nesse nosso universo A entender Com quem Que ela está Falando Né E eu posso Ler pra vocês Aqui um pouquinho Só pra gente Entender É Um pouco Como pode Se organizar Uma Minibio É E aí a gente Vai comentar A ordem Dessas informações Do Das Das Qualidades Dessas informações Postas em ordem É E por que Que elas são Importantes De serem feitas Nessa maneira Então vamos lá Adriana Franquini Nasceu em Campo Grande 91 Mato Grosso do Sul Show Atualmente vive Trabalho em São Paulo Onde trabalha No ateliê 397 Naquela época Tá pessoal Participou Do curso de filosofia História Administrada Por Onde formou Isso em 2013 Membro Ativa Da Gumazan E participou Organizou exposições Também Nas áreas visuais No ouvidor São Paulo Maravilha Esse primeiro parágrafo A gente vai contar Então Um pouco Da nossa história Então Sempre destinar Esse primeiro parágrafo Da Minibio Para falar Da nossa história Então a gente Se coloca lá Como nosso Nome artístico A gente coloca Onde a gente Trabalha Onde a gente Nasceu Em que ano Também E a gente Também Vai falar Das nossas Experiências Sempre filtradas Pelas áreas Visuais Relacionadas A nossa história Então a gente Não vai entrar Aqui por exemplo Em Atualmente Ele faz Etc E tal E tá Organizando exposições Não A gente vai falar Um pouco do nosso Passado mesmo Então ali Participou Do curso de filosofia Participou De outros cursos Participou Mas esse é um recorte Selecionado Para esse tipo De portfólio Ingressou Numa faculdade Poxa Fez faculdade Não fez Fez faculdade Acha que é interessante Acha que Cabe Arquitetura E urbanismo Na sua pesquisa Coloca E aí Por consequência Sempre associando Essa Essa informação A uma data Então Se formou lá Em 2013 É membro De algum espaço Importante Ou que julga Importante Se sim Também coloca Sabe É membro Da ocupação Artística Da Casa Amarela Onde participou E organizou Exposições Ou seja O que fez Nesse espaço E o que mais É importante Lembrando Pessoal Que a Minibio Ela sempre vai ser Destrinchada Lá na frente Deixa eu passar lá Para vocês Dando um spoiler Do que a gente vai ver Pela frente Ela sempre vai ser Destrinchada Esse portfólio Inclusive Foi legal ter mostrado Isso Porque ele não Ele não Ele não tem Essa informação Que eu ia mostrar Para vocês Mas Ao final De algumas Tipologias De portfólio Que a gente vai entrar Um pouquinho mais Para frente É interessante A gente colocar O nosso currículo Currículo É um momento Em que a gente Vai destrinchar Todas essas Informações De forma bem Técnica Que constam Na Minibio Portanto Tudo que houver No currículo Ou aquilo que é Mais importante É legal De a gente colocar Na nossa Minibio Então vamos Passar Para o nosso Segundo parágrafo Lembrando que a gente Está falando de estrutura De texto Aqui sempre O segundo parágrafo Ele é assim Participa do grupo De acompanhamento De projetos artísticos Do Hermes Artes Visuais Foi artista Membro do clube De colecionadores Da Galeria OMA Onde também recebeu Acompanhamento De seus trabalhos Através do laboratório OMA Criado por Tomás Tacheco E o artista Tiago Torres Esteve em residência Artística Artística No Fonte São Paulo Em abril de 2018 Resultando A exposição coletiva Lava E participou também Da residência Caissá Em uma imersão De dez dias Na região De Boa Içucanga Que resultou Na exposição Anatomia De uma convivência Na Galeria Rabier Foi selecionado Para participar Do Salão De Arte Contemporânea De Piracicaba Em 2019 Resultando Em uma exposição Coletiva Na Coteca Miguel Dutra Do mesmo ano Esse portfólio É um portfólio Que ele já Não está Tão atualizado Pessoal Isso é interessante Porque ele vai Contar mais Sobre aquele aspecto Que a gente comentou Anteriormente Sobre o caráter Mutável Desse portfólio Então Sempre Esse é um documento Para estar Sendo atualizado Continuamente Continuamente Então Pintou Um edital novo Pimba Vamos colocar Lá na Miribio Vamos colocar Lá no currículo Pintou Um espaço Que você julga Hoje mais importante Do que por exemplo No meu caso Aqui A Casa Amarela Ou qualquer outro Ou qualquer outro espaço Ou ouvidor Caramba Vamos substituir Então ouvidor Por essa Por essa nova informação Essas informações Já foram mudadas Essa Miribio Minha Ela já foi atualizada Eu posso até mostrar Para vocês Nos próximos portfólios Mas voltando aqui Ao nosso segundo parágrafo Aqui pessoal A gente vai contar No segundo parágrafo A gente vai fazer Um resumo Das nossas Experiências Enquanto artistas Mais relevantes Então a gente vai lá Falar Se a gente fez Acompanhamento Se a gente fez Por exemplo Parte de um grupo De discussão Se a gente fez Parte por exemplo De um coletivo Se a gente Integra hoje Um coletivo Essa Miribio Por exemplo Não consta uma informação Prova de que ele está Desatalizado Que eu sempre coloco Nas minhas Miribios Novas Por exemplo O ponto galpão Ou O espaço Que a gente está montando A galera aqui Do ponto galpão Não consta que Por exemplo A dupla Que eu tenho Com a Estela Vieira Que inclusive está aqui Com a gente E essas coisas E está tudo bem Essas coisas Elas conforme o tempo avança Elas vão Ganhando protagonismo Na nossa experiência Como Na nossa trajetória Não experiência Nossa trajetória Como artista visual E elas podem ir substituindo Sempre Informações Que a gente Possa julgar Menos relevantes Então Lembrando aqui Que Esse parágrafo Ele não é um parágrafo Necessariamente de soma Tá pessoal Ele é um parágrafo De substituição Então Retomando Primeiro parágrafo História Segundo parágrafo O que O que fazemos De maneira Resumindo E quais são as experiências Voltadas Para as artes visuais Especificamente Que são relevantes E a gente vai Sempre somar Essas experiências De acordo com Que a gente avança No sentido De que a gente Ganha mais experiência E Basicamente É isso O terceiro parágrafo Antes Deixa eu olhar Para vocês E perguntar Se está claro Se está fazendo sentido Tá Beleza Show Show Legal Nesse terceiro parágrafo A gente vai Destrinchar O segundo parágrafo Então Nesse terceiro parágrafo A gente vai Colocar lá Beleza Passei por tudo Isso aqui Muito bom Como artistas visuais A gente trabalha Basicamente Fazendo Aí eu vou olhar Um pouquinho Para vocês Residência Né Participando De editais Fazendo exposições Que mais Se alguém tiver Alguma ideia Pode falar aí Que mais Sei lá Participando De Enfim Cada artista No final das contas Direciona um pouco Da própria atuação Voltada Para Para os seus Interesses Né Então por exemplo Há artistas Que são mais Interessados Em Vincular As suas informações Para o mercado Então vamos usar Esse terceiro parágrafo Mas para você Falar sobre Experiências De exposições Também de editais De coleções Por que não É Se você Por exemplo Tem um foco Em uma pesquisa Mais acadêmica Puxa Vamos colocar ali Então Quais são Essas experiências Dentro dessa Dentro dessa Pesquisa acadêmica Que eu tenho E E Quando elas Aconteceram Se aqui eu tenho Interesse Por exemplo Mais relacionados A A Vincular meu trabalho Dentro de coletivos Pô Vamos então Falar desses coletivos Quais são esses coletivos Que eu participei E quando Foram E quando isso aconteceu Né O que que a gente fez Lá dentro A gente Fez exposições A gente fez workshops A gente A gente Aprontou o que Juntos Sabe Então esse terceiro parágrafo Vai muito No filtro De cada artista E aí Eu Eu tô falando Tudo isso É Pra amarrar Esse assuntão Em uma coisa Que ela é muito importante No portfólio Galera Que é a nossa Pesquisa Tá A nossa pesquisa É Sei lá Eu mesmo Às vezes Tremo Tremo Nas bases Pra falar De pesquisa Porque Parece que Existe uma Exigência Violenta Ah o Paulo Tá aí também Oi Paulo Tudo bom Tudo bem Existe uma Mega pressão Né Pra gente Falar de pesquisa E pesquisa É Ela surge Com o tempo Galera Então Então Tá dentro Do caráter Mutável Do portfólio A gente Adaptar A nossa Pesquisa E a gente Exibir A nossa A nossa Pesquisa Através Desse documento Que é o portfólio De acordo Com o tempo Né Eu já fiz Portfólios Que hoje Nossa Eu acho Os trabalhos Péssimos Assim É muito Provavelmente Eu vou olhar Para os meus Trabalhos Hoje Desse portfólio Sei lá Daqui um tempo Tomara que isso Aconteça E fala assim Nossa Adriano O que você Estava fazendo Cara O que estava Acontecendo E está tudo Bem Mas sempre Pensar Que essa Pesquisa É que vai Amarrar Todos esses Conteúdos Então quando a gente Por exemplo Está falando Dessa Ínfase Desse terceiro Parágrafo Da Minibio Pensar Que Essas informações Que a gente vai Colocar lá Tem que estar Sempre atreladas À pesquisa Porque a gente Só quer uma Coisa No portfólio É comunicar A nossa Pesquisa Tá Alguém tem Alguma dúvida Até agora Galera Alguém quer Fazer alguma Pergunta Falar assim Ô Adriano Sei lá Ou está tudo Mais ou menos Ok Acho que está Quando eu falar Acho que está E vocês falaram Nossa Perdi a oportunidade De responder Pode atravancar Tá pessoal Pode interromper Que está tudo certo Beleza Beleza Bom É Vou falar Uma coisa Para vocês Que esse portfólio Tem de ruim Sempre quando a gente Coloca Minibio É Muito importante É Aí vocês podem Até argumentar assim Ah mas é estética Não sei o que Estética É de documento No portfólio Então É muito importante A gente deixar Tudo muito claro Por alguma razão Nesse portfólio E até legal Eu abri isso Com vocês Ele não Ele não está De um jeito Que deveria Porque a Minibio Ela deveria Ser Antecipada Por Minibio É preciso Que eu comunique Que esse texto Aqui É uma Minibio Tá Vamos ver Se eu consigo Desenhar Isso para vocês Aqui Então sei lá Acho que eu consigo Fazer isso no zoom Então por exemplo Aqui em cima Seria muito bom Se eu colocasse Lá É Cadê Vocês estão Estão vendo Estão vendo Minibio Show Tá Mas por favor Não escrevam assim Que essa letra Péssima que eu escrevi Se bem que ficou bonitinho Se bem que ficou bonitinho Mas vamos usar uma letra De documento Gente Isso que importa E vamos aproveitar E falar sobre o segundo texto Que tem aqui embaixo Tá Nitidamente Esse texto Se eu não me engano É uma justificativa E a gente vai confirmar isso Sua pesquisa Olha lá Já está tudo escrito errado Entendeu Então vamos lá Corrigir também Revisem o portfólio De vocês Pessoal Sua pesquisa Trata de assuntos Relacionados a conceito De origem Onde aproxima Memórias Ideias filosóficas E gambiarras tecnológicas De cunho científico Em aproximações poéticas Utilizando por base Técnica e simbólica O desenho E a pintura Em suas formas Expandidas Os trabalhos Transitam Então Por diversas mídias Através de instalações Filho em vídeo Animação Som Desenho E tudo lá Essa descrição Pessoal Ela é proposital Ela é bem genérica Para falar de um outro aspecto Importante aqui Do nosso portfólio Palavras-chave Sabe Tem uma coisa Que é Que é Que é engraçada Até Que a gente vê muito Em todos os portfólios Se a gente abre Assim Um portfólio Inclusive Eu estava fazendo Esse exercício Outro dia Eu não lembro Qual que era o nome Do artista Mas eu estava Era um artistaço Assim O portfólio O portfólio todo inglês E aí eu coloquei No Google Tradutor Claro Para entender Bonitinho E aí Eu me deparei Com uma estrutura Muito idêntica Assim Então isso é muito interessante Porque denota Um caráter Bem universal Sobre Sobre o que é Né Essa maneira De se comunicar Dos artistas Com as instituições Que de alguma maneira Validam A nossa atuação Né Por mais Às vezes precária Que ela Que ela seja Abrindo o jogo Aqui também Que é importante Ser dito Então Tenham isso em mente Essas palavras Por exemplo Poética Técnica Por exemplo Se a gente Mídias A categoria Dos nossos trabalhos Por exemplo Saber identificar Especificamente O que aquilo se trata E se não houver Uma categorização Específica Pode se dar Uma pequena liberdade Poética De por exemplo Unir Dois termos Ou mais Para designar Aquele trabalho Sabe Mas O portfólio É um lugar De certeza Então a gente Nunca vai falar Por exemplo Coisas como A pesquisa Ela pretende Não Ninguém pretende Nada no portfólio Todo mundo Está muito convicto Daquilo que está falando A gente está convicto Muitas vezes Não Mas a gente precisa Demonstrar essa certeza É a maneira Que a gente Inclusive Se ajuda A falar Não Quer saber Na real mesmo É isso Então o portfólio A gente ajuda O portfólio Quando a gente Quando a gente Toma essas Como a gente escolhe Essas palavras de decisão E ao mesmo tempo Nessa O portfólio Ajuda a gente Porque São nesses momentos Às vezes De oficializar Um documento Que Às vezes A gente Direciona Um pouco mais O nosso percurso Isso é super normal Então vamos Reler Vamos reler Essa partezinha Sua pesquisa Trata de assuntos Relacionados Ao conceito De origem Show Então Se eu Abordo Alguns conceitos Vamos deixar Isso bem claro Também Sabe Esse Esse conceito Ele amarra Algumas outras áreas Vamos falar Então Eu posso aqui Usar Aproximar Eu posso usar Tangenciar Eu posso usar Por exemplo Interseccionar Etc 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 Bom É aqui Denotando lá Os assuntos Que Né Que esse conceito Tenta amarrar E No final Desse texto Que é um Breve resumo Da nossa pesquisa Sempre falar As técnicas As técnicas Que eu uso Para fazer Os meus trabalhos Ufa A gente só está Na Minibio E eu não parei De falar até agora Né Ou seja É simples É É simples Depois que a gente Entende um pouco Né Algumas maneiras De tornar a ideia Sobre o nosso trabalho Mais clara E por que que tudo isso Aqui é importante Pessoal Inclusive isso aqui Bom Deixa eu responder Essa pergunta primeiro Por que que isso é importante Porque na sequência Ó Na sequência Deixa eu sair aqui Desse modo de 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 desenhar Na sequência A gente já vai Direto Para as imagens Num portfólio genérico Como esse aqui Que eu estou falando A gente vai passar Por portfólio de editais Também e tal Tá Então deixa eu só apagar Essas intervenções Que eu fiz Na verdade Vou fazer mais uma Estou desenhando Tô Seguinte pessoal Esse segundo texto Tem um erro né Ele não foi Anunciado E ele precisa ser Anunciado Vamos voltar A nossa Apresentação E E tentar achar Que texto é esse Que fala sobre A nossa pesquisa O texto que fala Sobre a nossa pesquisa Né Que é um texto conceitual Ele muitas vezes É chamado também Pelos editais Por objetivo Tá Que Desculpa Isso Isso é quando a gente Está falando de edital Mil perdões Essa É uma justificativa Muitos editais De artes visuais Usam esses termos Tá Objetivo Justificativa Ficha técnica Sim Sim Justificativa Nossa eu posso colocar Outro nome pra isso Justificativa Claro que pode Claro que pode Desde que A gente Deixe bem claro No nosso Minibio No nosso portfólio O teor Daquele texto Como a gente Viu ali na apresentação A justificativa Ela pode ser Descrita como Um texto conceitual E se isso Fizer sentido No nosso documento Tá ótimo Tá Bom pessoal Eu vou passar agora Vamos passar por esse Portfólio inteiro Pra gente descrever ele Um pouquinho E aí eu vou apresentar Outras coisas Da nossa apresentação Se tratando De uma apresentação Mais genérica A gente já Pula pro trabalho Oi, 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 oi Pode falar Só Eu tô de olho aqui No chat, tá Ai, vamos lá Eu não consigo ver o chat Aqui quando eu tô apresentando Obrigado Pode deixar Que Que eu fico de olho Aqui O Rodrigo Ele falou Que também Que tá atualizando Dele E ele disponibilizou Um link Aqui Se você quiser Dar uma avaliada Depois Tá bom Maravilha Ah, obrigado Rodrigo Fechou Obrigado A gente vai abrir Seu portfólio Então Legal Gente Fiquem mais a vontade Que bom Que bom Pessoal Vamos analisar O do Rodrigo Vamos ver Como é que a gente Administra o tempo Se sobrar um tempinho Pra gente Vamos abrir Pra mais pessoas Tá Então Quem tiver interesse Claro Como eu falei Pessoal Imagens Agora Outro aspecto Da estrutura Do portfólio Imagem Quando a gente Fotografa o nosso trabalho A gente vai ter Um módulo específico Pra isso Tá Aqui no nosso Intensivão Mas Eu vou Dar uma pincelada Aqui Que a gente Tem que ter Alguns cuidados A Ana Também vai falar Sobre Diagramação Sobre como Colocar isso Inclusive Ela deve Tá falando Nossa Adriano Sério Que você optou Por fazer isso Então Assim Provavelmente Amanhã A Ana Vai falar Assim Tá vendo Aquele portfólio Do Adriano Pessoal Então Não façam Daquele jeito Eu vou Estar amanhã Com vocês Então A gente Vai ver Isso juntos Mas De qualquer Maneira A gente Tem várias Opções De como Começar A tratar Essas imagens Mas O que Interessa Mais A gente Agora É o Seguinte O portfólio Do artista Visual É um lugar De a gente Ver Os trabalhos Então Toda A ênfase Do mundo Tem que Estar Nas imagens Aquele Momento Que a gente Falou De não Colocar Imagem No texto É É pra Acontecer Agora Né E Pô Beleza Mas Que imagens Eu seleciono Né Dentro Desse Meu Recorte De Trabalhos Selecionados De 2017 A 2020 Que é o meu Caso Aqui Especificamente Aí a gente Pode fazer Essa tradução Caso A caso Mas Eu vou Colocar Um trabalho Que na minha Pesquisa atual Pelo menos No momento Em que foi Feito Esse portfólio Fazia Muito Sentido Tá Essa imagem É essa Que eu Escolhi Por que Que eu Escolhi Essa imagem Porque Se tratava De uma De uma Série Nova E Porque É uma Série Que eu Estou Entusiasmado Em fazer E é a Série Que eu Quero Que as Pessoas Enxerguem Primeiro E deem Mais valor A elas Aquela Regra Da Primeira Impressão Que conta É Completamente Verdadeira Para um Portfólio Tá Pessoal Então a Primeira Imagem Que a gente Coloca No Portfólio Ela tem Que ser Aquela Imagem Síntese Conforme A minha Pesquisa Aí Dividindo um Pouquinho Com vocês Conforme A minha Pesquisa Ela Foi Avançando Ela Avança Falando Do meu Caso Eu percebi Que fundamentalmente Eu estou Falando Sempre De desenho Tá Quando a gente Percebe Essas coisas Nossa Eu percebi Que Caramba Minha pesquisa Na real É sobre Ácaros Sei lá Que eu falei Ácaros Agora É Mas Furn Real Meu Maravilha Essa Primeira Imagem Tem Que ter Ali Sabe É Então Quando eu falo De desenho É Eu não só Estou falando De desenho Mas eu estou Falando De algumas Outras Coisas Também Dentro Do desenho E essa Imagem Para mim Ela resume Um pouco Da minha Pesquisa É Sobre o caráter Documental Que é um pouco Presente É Em laboratórios Sobre Essa Pesquisa De formas Que a gente É Elabora Quando a gente Faz Um A gente Faz uma Pesquisa Mesmo O laboratório Está Sempre atrelado A Essa Seleção De Itens Sejam Teóricos Físicos Microscóticos Cosmológicos Etc Científicos Em mil naturezas Itens De pesquisa Mesmo Então Aqui Isso Eu também Vejo Presente Existe Uma Preocupação Também Cromática Que Vai Perdurar Todo o Portfólio No meu Caso Especificamente Que eu já Quero deixar Anunciado Aqui Também Então Então O fato De escolher Por exemplo Uma composição De várias Imagens Da mesma Cor Já faz a Pessoa Pensar Nossa Mas Talvez Eu veja Mais dessas Cores Ao longo Das próximas Imagens Entende Então Essas Decisões Elas Elas Ajudam A gente A comunicar Pouco A pouco A dar Pissas Pouco A pouco Do que Do que Vem pela Frente Tá Então É um pouco Isso Falado Isso Não vou Falar de Diagramação Não vou Falar de Qualidade De foto Nem nada Vamos Falar da Ficha Técnica Big Oi 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 Pode Falar Tem uma Pergunta Ali No chat Ai Gente Por favor Se vocês puderem Me ajudar Que eu não consigo Ver o chat Agora Apresentando Qual que é O Rafa Qual a sua Pergunta Adriano Então a ordem Cronológica Das imagens Não importa Muito Sim É o Rafa Que perguntou Isso Oi Rafa Importa sim Mas isso é uma Decisão sua Por exemplo Todos os meus Portfólios Rafa Todos Isso é uma Decisão muito Própria Eu não decido Cronologicamente Isso me dá Uma trabalheira Cara Porque Eu sempre Gosto de criar Um discurso Para essas Imagens Esse discurso Cara Sempre vai existir Na minha cabeça Só É muito Difícil Eu ter A oportunidade De discorrer Sobre esse Percurso Para alguém Mas isso é uma Nerdice minha Tá Em todo Caso Ainda bem Que você fez Essa pergunta Porque eventualmente Eu ia Pretendia comentar Sobre isso Mas que Que bom Que veio a calhar A ordem Cronológica Ela é importante Sim E quando a gente Faz o nosso Quando a gente Organiza a ordem Dos trabalhos Por ordem Cronológica Pessoal A gente tem Dois caminhos O caminho Do trabalho Mais novo Para o trabalho Mais antigo Ou a gente Tem um caminho Inverso E aí vai Muito Da intenção Desse portfólio Como somos Artistas Que estamos Produzindo Hoje Que a gente Tem Pelo menos Pelas pessoas Que estão Com a câmera Aberta Aqui Pelas pessoas Que não estão Mas eu conheço Somos jovens Né Jovens Artistas Tals Aqui No buco-voco No momento Tals É a gente A gente Cara A gente Quer mostrar Nossa novidade Então a gente Vai sim Começar Nosso portfólio Mostrando Em ordem Cronológica Decrescente Né Ou seja Decrescente É isso Decrescente Ou seja O momento Atual Decrescendo Até o momento Mais longínquo Do nosso passado Nossa produção E Quando a gente Organiza o portfólio Nesse sentido Pessoal Aquela máxima Que eu falei Para o terceiro parágrafo Da Minibio É muito importante Também Ou seja Aqueles trabalhos Que a gente Acha que Ai Ele é Ele é o mais Antigo Mas acho que Não faz mais sentido Mostrar Não mostra E outra Uma coisa muito Importante Em geral A gente tem que Tentar Se dar o trabalho De fazer um portfólio Com No máximo Quinze imagens Ai você fala Nossa Mas quinze imagens Cara Quinze imagens Não É muito pouco É muito pouco Mas Em todas as situações Em que a gente Vai apresentar Nosso portfólio Pessoal A não ser que seja Numa Numa Explanação Super longa Em um congresso De artes visuais Muito louco Em que a gente Vai ter Três horas Cinco horas Para fazer Nosso trabalho Meu Ninguém tem paciência Eu estou falando Tanto aqui Eu tenho certeza Que você já está Cansando a minha voz Imagina mostrar Trinta imagens No portfólio Sabe Ninguém aguenta Imagina isso Num concurso Imagina isso Num edital Então você está lá Bonitão Montando seu portfólio Você fala Caralho Sou foda Tem muito trabalho Lindo aqui Nossa Você tem que mostrar Tudo isso Gente Não Não tem Em geral Inclusive Os editais Eles sempre pedem Para que a gente Mande Até dez imagens Quando não cinco imagens Isso é muito Torturoso Torturoso Tortuoso Acho que eu falava Porque exige ali A gente Podar 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 Cortar A mil Assim Mas é isso mesmo A gente tem que selecionar Aquilo que A gente acha Mais importante Salvo alguns casos Tá pessoal Em que por exemplo Eu vou Eu vou mostrar Um portfólio Feito por demanda Então Então Eu posso Por exemplo Uma curadora Pode chegar para mim E falar assim Adriano Cara Eu tenho acompanhado O seu trabalho E olha Eu estou gostando De ver a sua evolução Cara Eu 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 te acompanho Dez lados De quando você começou A postar no Instagram Lembra? Pô Eu lembro Que legal Nossa Muito obrigado Fico feliz Então Adriano Eu Eu mostrei esses portfólios Para umas pessoas É Para a gente fazer uma parceria Aí Em Em Desenrolar Uma Uma exposição Mas eles querem Eles te acharam Incrível Então Eles já querem Fazer uma retrospectiva Porque a gente Viu aí Que você tem Trinta anos De Atuação É E meu A gente Quer ver Assim Tudo mesmo Sabe Então a gente Vai mostrar tudo Vamos mostrar tudo sim Talvez começando Do 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 Mais antigo Sabe Para a gente Ter uma Uma noção É É De como O trabalho Evoluiu Quando eu falo Evoluiu Eu detesto Essa palavra Tá gente Progrediu Porque dá uma Uma ideia De processo Se bem que Progrediu É mais progresso Mas vocês entenderam É Como se ele se desenrolou Ao longo Do tempo Em termos processuais Aí sim Isso faria sentido É E também Em volume Né Ou seja Sem Descartar Coisas E aí Eu vou voltar Fazer Esse é um grande parênteses Que a gente está fazendo Aqui juntos Mas eu vou voltar Lá pra nossa capa Pra falar de uma coisa Importante Sobre isso aqui Ah deixa eu só tirar Esses desenhos Aqui do meio Pra não atrapalhar a gente Né Senão fica muito balançado Limpar Limpar todos os desenhos Boa Pronto Quando a gente Vem aqui a capa A gente vê Né O propósito Do nosso portfólio Que a gente já comentou Que são Obras selecionadas Então é um portfólio De obras selecionadas Nesse recorte Temporal Pessoal Quando a gente precisa Fazer um portfólio E aí eu vou dar Uma dica pra vocês Tá Uma dica Que legal A gente está ali Começando a produzir Alguma coisa É Ou recomeçando A produzir Sabe Tipo Às vezes a gente Se encontra nesse momento Né A gente A gente Fez muita coisa Ou algumas coisas Por algum tempo E a gente se viu ali Puxa Tendo que entrar Numa empresa Pra trabalhar E só saiu Depois de cinco anos Aí depois de cinco anos Você fala Nossa Eu sou artista Vou largar tudo Vou voltar a ser o que eu sempre fui E aí você volta Pra realidade E fala assim Caramba Eu preciso do meu portfólio Aí você olha Pras coisas que você fez Lá no passado E fala Nossa Péssimo isso Tô com novas ideias Então você tá Então você tá num recomeço Nesse momento E a gente quer mostrar Para as pessoas E fazer o portfólio E mandar para os editais E a gente não sabe o que escrever Na capa Coloca Portfólio de obras Selecionadas Porque pelo menos Vai parecer Que a gente fez Um recorte De uma extensa produção Para apenas Aqueles cinco melhores Trabalhos Sabe É uma brincadeira E eu sei Que isso aqui Vai ficar gravado Mas é bom Que seja dito É bem por aí mesmo Não tem problema nenhum Bom Vamos voltar pra lá Vi Oi, oi A Renata Salgado Tá perguntando aqui Se então pode ser legal Montar um levantamento De toda a produção E fazer recortes Para cada situação Ai, legal Renata Renata Então Isso é super legal E eu vou comentar Um pouquinho disso Quando a gente for Falar de organização De arquivos Tá Porque esse é outro dado Mega importante Assim Super importante Mas maravilhoso É Respondendo Um pouquinho Mais aprofundado Não só é muito legal Fazer isso Como é muito legal Manter toda essa documentação Em pastinhas Né Do nosso computador É Ou se a gente tá A gente só usa muito celular Ou tablet Não sei o que cada um usa aqui É Meu Sobe no drive Sabe Não sei O que vocês usam também Vocês usam o google drive Etc e tal Mas sempre organiza Por 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 data Então Puxa Virou o ano Cara Abre lá Uma pastinha De 2021 Coloca lá Trabalhos 2021 Coloca aqueles trabalhos lá Sabe Isso é super Isso é super importante Se isso não é importante Se isso não é importante Hoje Eventualmente Isso vai se tornar importante É Já Já passei Já passei por uma situação Em que De longe Era uma situação importante Tá pessoal De longe Não 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 foi um grande efeito Gigantesco Nem nada Mas já vi Mas já vi Em uma situação Que me pediram Alguns trabalhos De lá De trás Né É E eu não tinha nada Desorganizado E eu comecei A pedir pra amigos Que tinham fotografado E a pessoa Não tinha mais E aí você se lasca Toda Aí você vai tentar Você manda aquele computador Que você tinha Aquele HD Onde você acha Que tá tudo lá Pra assistência técnica Porque ele não liga mais Aí você descobre Que o HD Queimou o HD Sei lá O que aconteceu Sabe Foi um trabalhão Então é bom Sim Sempre fazer Essa organizaçãozinha De arquivos A gente vai falar Mais um pouco Pra lá pra frente E se possível Meu Hoje em dia A gente tem nuvem Tem nuvem gratuita Sobe tudo lá no drive Deixa lá Sabe Esquece E Nossa Isso é uma paz No coração Assim Absurda Mas voltando aqui Fechando um pouquinho Nossos parênteses E voltando aqui Pra essa imagem Segundo detalhe dela É a ficha técnica Né pessoal A ficha técnica Ela é sempre Nesse formato Tá E até seria legal Se por exemplo O Rodrigo Que vai mostrar os trabalhos Se o Rodrigo Trabalhar com vídeo Etc e tal Ou coisas mais esquisitonas Seria incrível Mas se no for o caso Também não tem importância Eu tenho alguns exemplos aqui Que talvez Supram a nossa Necessidade Assim De ver como é que monta Pra outros casos Tá Mas por exemplo A gente sempre começa A ficha técnica Pessoal Com o nosso nome Em negrito Nosso nome artístico Claro Tá E aí você pode falar Nossa Adriano Mas eu posso É Eu aprendi a fazer na faculdade Eu fiz artes visuais Eu aprendi na faculdade Em colocar a imagem À esquerda E a ficha técnica À direita E eu sei também Que galera de moda Faz muito isso Sei também Que galera do varejo É Em geral Assim De design E tal Faz muito isso Né Deixa aquela coisa Mais desequilibradinha E tal Mas meu Aqui a gente quer ver Tudo em detalhe Sabe A gente quer Olhar pro centro Dessa tela E falar Caraca meu Tem umas linhasinhas Aqui ó Tem umas Umas corzinhas Tem um Uma rebarbinha Esse papel E essa resolução Ainda tá Tá ruim Tá É Tenho Tenho imagens melhores Esse trabalho Inclusive Né A gente quer ver Assim Como é que isso aqui Ele mais ou menos Se dá no papel Essa água aqui Que coisa Como é que Como é que isso se dá Então Centraliza Tá E centraliza também Essa ficha técnica Essa é uma dica Que eu dou Pode escolher A Ana vai falar melhor Sobre isso e tal Mas o importante Aqui pra gente É o conteúdo Da ficha técnica Então sempre começar Pelo nosso nome artístico Em negrito Aqui vocês vão ver É Tem esse espaço Ponto Espaço Por exemplo Eu sei que a Estela Que já tá aí Com a gente É Já me puxou orelha Aqui por conta disso Né Estela Ela falou assim Meu Mas por que espaço Ponto É Pessoal Cada um aqui Faz Separa As caixinhas de informação Como quiser Só vou falar um pouquinho Sobre o que são Essas caixinhas de informação Depois eu entro um pouquinho Nessa discussão As caixinhas de informação Da ficha técnica São então Nosso nome artístico Seguido Necessariamente Tá Necessariamente Pelo título da obra Seguido Seguido Necessariamente Pela série Em que essa obra Está Caso haja Seguido Necessariamente Pelas técnicas Desse trabalho Seguido Finalmente Pelas dimensões Desse trabalho E essas dimensões São sempre São sempre As seguintes Pessoal Altura Largura E profundidade Sempre nessa sequência Tá Sempre É Isso é legal Esse Esse portfólio Ele já foi Ele já foi revisto Por exemplo Já vou mostrar Outro erro Aqui pra ele Desse portfólio Pra vocês Esse 12 É altura menor Essa altura menor Tá errada A gente sempre Começa pela altura Tá Maravilha É E Em alguns casos A última informação Que segue É a informação Do valor Do trabalho Esse não é um portfólio Que interessa Colocar o valor Do trabalho Então Eu não coloquei Mas exatamente Como mais uma caixinha Ele viria aqui Espaço Ponto R Cifrão O valor dele E Ponto Esse ponto aqui Pessoal É uma escolha Estética Minha Tá Pra Separar essas caixinhas É A ficha técnica Ela não é rigorosa No sentido de seguir A BNT Etc Tá Ela não é Uma Uma referência Bibliográfica E tal Então Ela permite Alguns Alguns Algumas decisões Mais estéticas Nós Então Tem gente Que aqui Coloca esse pontinho Aqui grudado Tal Qual Se fosse Um Algo mais Mais formal Eu já vi gente Separar por exemplo Essas caixinhas Por barra É Já vi gente Da tecnologia Que Que separava Essas caixinhas Por Por setinha Sabe É Aí é de cada um Assim Mas lembrando Que isso aqui É um documento Então quanto menos Fru-fru Melhor Quanto menos Quanto mais Essas informações Tiverem Limpas Precisas Objetivas Melhor Acho que deu pra entender Agora Falando do título Da caixinha do título Falamos do nome Lá Sempre negrito Do título O título Pessoal Ele sempre vai Em itálico Aí você fala Caramba Mas aí não tá Em itálico Tá errado Não Quando a gente Não tem um título Pro trabalho Pessoal A gente coloca Sem título Sempre Normal A gente nunca Coloca em itálico Tá E nesse caso É É um trabalho Seriado Né É Eu Eu fiz uma montagem Aqui Pra alguns Trabalhos dessa série Então eu vou colocar aqui De um A trinta e dois Que é o número Total de trabalhos Que constam aqui Nesse 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 meu portfólio Sempre seguido Por vírgula E um ano Em que Esse trabalho Foi feito Aí você pode falar assim Adriano Do céu Mas eu tenho Um problema Com isso Porque meu trabalho Ele é processual Meu trabalho É processual Cara Não tem data Minhas obras Elas estão Em perpétuo Movimento Eu tenho uns trabalhos Assim Tá pessoal Eu tenho uns trabalhos Que eles não acabam É Como é que eu faço Você coloca A data Em que você Tá Cristalizando Ele ali Essa data Que ele tem Que ter É a data Final É a data De finalização Daquele trabalho Então por exemplo Se você fez um trabalho Que ele durou Cinco anos A menos Que esse processo Ele tenha sido Registrado Temporalmente Ao longo Desses cinco anos Você coloca Só a data Final Sabe Se por exemplo Essa data Não for relevante Só coloca a data Final Então Ah meu trabalho Durou um ano Para ser feito Uma pintura Que eu demorei um ano Então Foi de dois mil e vinte Dois mil e vinte e um Uma pintura longa Extensa É Meu É dois mil e vinte e um Terminou em dois mil e vinte e um Pimba É essa data Tá A série galera É Ela pode ser colocada Em tálico Mas é preferível Que ela esteja Diferente Do título Escrito em Itálico Entre aspas Mil perdões Então corrigindo Série Sempre entre aspas Como sem título aqui Como eu não tenho mais título Para o trabalho Eu coloquei Eu me dei essa liberdade De colocar ela em itálico Tá Para Porque Esse nome Cama, boxe, solteiro, lençol e travesseiro É Se estende por vários Trabalhos meus É Ao longo dessa série Sabe Então É quase como se fosse Um nome de título mesmo Onde todos os trabalhos Que estão aqui Dentro desse título Existam Então Esse aqui é um caso Bem específico De resto Entre parênteses E Feitas as apontações Aqui Sobre 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 as dimensões Vamos falar Sobre o box aqui De técnica Galera Técnica É Técnica e material Tá Sempre importante lembrar Técnica E material Vamos só pegar Por exemplo Esse exemplo aqui Isso aqui é uma pintura Oi Oi Pode falar Antes de passar Para outra imagem O Paulo Pinheiro Fez aqui uma pergunta Ah Vamos passar para ela Adriana Então tudo bem Colocar mais de um trabalho Na página Desde que estejam Na mesma Na mesma foto Considerando Que são da mesma série Super Quem perguntou isso? Paulo Pinheiro Paulo Sim Paulo Super sim Tá Paulo O que acontece Há momentos no portfólio Que a gente vai se deparar Com uma série Que Quando a gente vai expor Essa série A gente pretende expor Essa série Sempre com esses Trabalhos juntos Então O que vai pautar A nossa decisão Sobre como a gente Fotografar Isso É a maneira Em que a gente Vai expor Esse trabalho Então A exposição Que a gente Tá Esse termo Eu amo esse termo Quando a gente vai fazer Uma exposição A gente tá se expondo Mesmo A gente tá expondo Ali nossa maneira De pensar Nossa maneira De organizar Nossa maneira De escrever Nossa maneira De pensar Um trajeto Conceitual Sobre a coisa toda Etc Etc No portfólio Isso não é Não é diferente Então A partir do momento Que eu decidi Que putz Cama, box De solteiro Lençol e travesseiro Sempre será exposta Com no mínimo Trinta trabalhos É assim Que eu vou mostrar No meu portfólio E tá tudo ótimo Deixa que você Coloca lá Numeradinho Ah, esses aqui São um de trinta Você pode mandar Por exemplo Um outro portfólio Que seja ali Ah, esse aqui É de trinta A cinquenta Né? Porque essa série Continuou De repente Então tá tudo ótimo Viu? Sempre pensar Na exibição Na exposição E como é que a gente Quer que esse trabalho Exista no mundo Assim É bem isso? Bom, galera Agora vamos falar Sobre técnica Aqui e material Tá? Vamos pra essa Tava só pra gente Mudar um pouco de imagem Pra ficar mais dinâmica Senão a gente cansa muito Não de conta Oi, oi, oi Queria só fazer um adendo A essa pergunta Claro, claro Do Paulo Porque tudo bem Colocar mais de um trabalho Na mesma página Desde que estejam Na mesma foto Considerando que são Da mesma série Então assim Na verdade Você vai ter só Uma foto Porque essa pergunta Pode conter duas Assim, né? Você pode colocar Duas imagens De uma mesma série Ah, entendi Muito legal, Aninha Muito legal Já vamos falar disso Agora, assim Quer ver? Vamos ver se eu tenho Um exemplo pra Nesse portfólio Pra exemplificar isso Galera Deixa Aqui, ó Isso pode ser legal Isso pode ser legal Ah, legal Ó, por exemplo, tá? É Uma coisa muito importante Antes de a gente falar Da caixinha Da caixinha De material Pessoal, esse é um trabalho Que quando eu fotografo ele Ele é um trabalho Que ele não me permite Uma visualização legal Tá? O que me leva Algumas alternativas Eu posso fotografar O macro dele Né? Ou seja De uma maneira Bem Bem macro mesmo Né? Bem Bem visão geral Vista geral Fotografar esse trabalho Não importando Sobre a textura Daquilo Etc e tal E fazer uma imagem De um detalhe Caso esse detalhe Seja importante É E aí Eu vou Vou falar uma coisa Aqui pra vocês Eu tô adorando esse portfólio Gente Porque eu percebi Que ele tá Absolutamente Não absolutamente Tá? Algumas coisas Mas ele tem Alguns detalhes Que eu já atualizei Em outros portfólios A gente precisa Evitar Pessoal De colocar Imagens Sobre O mesmo trabalho Na mesma página Pô Adriano Mas eu quero mostrar Eu quero mostrar Um Um detalhe Que é muito importante Pro meu trabalho Só que no edital Tá pedindo pra eu mandar Só duas fotos E se eu mandar Uma foto De um detalhe É A mais Eu vou perder aí Tipo Um espaço Que eu poderia colocar Um trabalho novo É verdade Mas essa é uma decisão Sua Isso é completamente A responsabilidade nossa Então por exemplo Essa imagem Ela deveria ser feita assim Apenas Essa vista geral Deixa eu só Limpar aqui Para todos os desenhos Apenas essa Vista geral Que eu vou até Dar um zoom Aqui pra vocês Apenas essa vista geral Marcada em azul Tá E na sequência Caso eu julgue Muitíssimo Importante Eu faça isso A ficha técnica Aqui Ela vai falar Vai respeitar A estrutura Da caixinha Do meu nome E ao invés De colocar Qualquer coisa Da ficha técnica Eu que já expliquei Qual é o nome Dessa série Quando ela foi feita E etc Eu só vou colocar aqui Detalhe De Sem título Que provavelmente Vai se referir Ao trabalho Imediatamente Anterior Ano Da série Para as letras de tela Só pra eu situar A pessoa De que isso É um detalhe disso Tá Então preferencialmente A gente sempre vai ter Imagens Únicas Na página E aí você pode Falar assim Caramba Mas assim Putz O detalhe Ele é tão bom Pra mim Assim Eu faço fotos Tão legais Sobre detalhes Eu penso tanto Sobre os detalhes E aí O meu convite é Pense duas Três Quatro vezes Se aquele detalhe É relevante Pra pessoa entender O seu trabalho Se a pessoa Ela consegue Entender o trabalho Apenas com uma vista geral Capricha nessa vista geral Capricha Capricha mesmo Porque É isso que importa Sabe É a maneira Com a qual Esse trabalho Vai existir no mundo Que isso importa A maneira com que Isso for Mostrado Mas nesse caso Eu julgo Muito importante Nesse meu trabalho Que a pessoa Ela consiga ver Isso aqui Que ela consiga ver Um pouco da materialidade Desse trabalho Da cor Desse trabalho Que cada um É um Que isso aqui É feito Provavelmente A mão Afinal de contas Ele é todo Redondinho Todo amassadinho Sabe Eu quero que a pessoa Perceba que por exemplo Algumas telas Que constam no chão São São Plastificadas Outras não são Quero Que elas Entenda que por exemplo Eu deixo isso aqui A mostra Eu não escondo isso aqui Sabe Então Se pra mim Isso é Muito relevante Eu vou usar Essa estratégia Que eu acabei de comentar Aí aproveitando Um gancho E falando sobre A caixinha Dos materiais E da técnica Tá pessoal Vamos lá Essa caixinha Eu posso Por exemplo Ter um trabalho Que ele É loucão Deixa eu ver Se tem um trabalho Loucão aqui Que eles são Várias técnicas Cara Acho que eu não tenho Acho que eu sou Meio Meio Vamos dizer Esse aqui Vamos dizer Esse aqui Esse Esse é um trabalho Interessante Pra gente falar Sobre isso Que eu quero comentar Percebam Que a técnica dele Barra materiais É Acrílica Sobre papel De chiclete Sobre chiclete Ou seja Eu quero que a pessoa Entenda Essa hierarquia De que Sobre chiclete Ou seja Sobre chiclete Existem papéis De chiclete Que são tratados Como Um suporte De pintura Onde são desenhados Esses chicletes Então É um desenho Chiclete No papel chiclete Sobre chiclete E não é porque Eu estou grudando Esses desenhos É É Micro desenhos Né Isso aqui são papeizinhos De trident É Sobre chiclete Que na verdade Tipo Eu poderia estar usando Eu poderia estar usando De repente Nessa série Cola Na parede Não Eu quero usar chiclete Porque os chicletes Aparecem no meu trabalho Então Isso aqui É materialidade Isso aqui Não só está colocando Não só está participando De como estruturar Isso na parede Na exposição Mas isso Efetivamente É parte do trabalho Então Eu vou contar Isso na minha Ficha técnica E se você Por exemplo É Tiver com preguiça E E me Perguntar assim Ô Adriano Mas cara Meu Minha técnica Ela é muito mais louca Eu não só uso chiclete Mas eu uso Tinta a óleo Também No mesmo trabalho Eu coloco Colagem Eu também Vou pendurar Um mouse Assim Em volta Disso tudo E vou amarrar Tudo isso Dentro de um Silicone Verde Com ração De cachorro Assim por baixo E algumas Inclusive Vão estar Alincadas ali Com Abacaxis Espalhados no chão E barbantes Então Eu vou colocar Técnica mista Pode ser? Não Jamais Nunca coloquem Técnica mista Técnica mista Não significa nada Tipo É nada Eu Eu olhar Para aquilo E falar Isso aí é Um Qualquer coisa Nosso trabalho Não é qualquer coisa Então a gente Sempre vai descrever Por mais que a gente Tenha que escrever Uma bíblia Na ficha técnica Vai escrever Tintim por tintim A gente fala Olha E se eu não tenho Muita noção Isso acontece muito Em colagens Eu trabalho muito Com colagem Eu coloco tanta coisa Ali que eu não sei Quais são as hierarquias Eu não sei O que é sobre 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 Ah é papel Sobre tinta Sobre Não tem importância Quando a gente Não tem muita noção Dessas hierarquias Ou quando Essas hierarquias De papati Patatá Sobre tal coisa A gente vai colocar Simplesmente Óleo Vírgula Acrílica Não é acrílico Acrílico É acrílica Porque é tinta Então tinta Acrílica Então Acrílica Pode resumir Só com acrílica Então óleo Vírgula Acrílica E Chicletes Ou Gomas Mastigáveis Ponto Sabe Então é isso A gente não precisa Necessariamente Denotar O que está Sobre o que Se a gente Coloca Listar Realmente Listar Lado a lado Vírgula 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 E A gente já resolveu O problema da ficha técnica Galera Tá Vamos ver o que mais A gente tem por aqui Só deixa eu dar uma olhadinha No horário Agora são 19h19 Quero saber de vocês Oi Duvidinhas A gente tem mais 10 minutos Então acho que é legal A gente abrir para dúvidas Ai Sério A gente tem 10 minutos Sim Sim Você está empolgado aí Mas a gente tem 10 minutos Tá Eu vou fazer só o seguinte Então Tá Rodrigo Acho que a gente Não vai conseguir ver O seu portfólio Cara Não tem problema Não tem problema Mas eu tenho uma dúvida Então eu vou aproveitar Meu Faz o seguinte Que vai abrir para isso E eu pergunto E manda o portfólio para mim Eu faço questão de te De te dar alguma mão Você manda pessoalmente para mim Ah beleza Beleza Manda então Eu vou colocar meu Meu número aqui inclusive Tá Beleza Aí Eu não sei colocar meu número Mas assim que eu fechar a apresentação Eu coloco lá Mas faça a sua dúvida Por favor É Eu tenho Basicamente uma técnica Que eu uso Que é guacho sobre papel Mas eventualmente Eu fiz alguns trabalhos De acrílica Sobre tela Porque eram bem maiores Para uma exposição Você acha que é muito estranho Porque um deles Ficou muito bacana E eu usei No portfólio Evidentemente Você acha estranho Ter só um trabalho Nesse estilo E os outros Serem tudo De uma De uma técnica só E fica estranho No portfólio E também Desculpa Continua Continua Depois eu comento Então E também Caso Por exemplo Estou pintando Um caderno de artista E Eventualmente Tem algumas coisas legais Ali Tipo Nossa Isso ia Ia ficar muito bom No portfólio E você acha estranho Como Eu colocaria isso No portfólio Você acha que Seria bacana Colocar Ou Seria Melhor ter projetos Feitos Para serem expostos Como projetos Ou sei lá É uma coisa Que não fosse Não tivesse uma característica Tanto de estudo Como um caderno Sabe É Rodrigo Essa parte do caderno Para mim Cortou Você poderia Só repetir Essa parte do caderno Por favor É O caderno Tem alguns trabalhos Que eventualmente Eu gosto muito E aí Eu penso Eu poderia usar Como portfólio Você acha estranho Ter Ou não Usar Uma dessas obras Uma pintura Desse caderno Portfólio E se Ok Você acha que Tem como Ficaria legal Como colocar isso lá Tipo Colocar que é um Caderno De Um caderno De estudo E está no portfólio Ali Ou então Tipo Só coloca O suporte E as técnicas Andam Esse tipo de coisa Legal Gostei Rodrigo Seguinte Esse trabalho Eu vou te fazer Algumas perguntas Para te responder Efetivamente Por exemplo Esse caderno Ele efetivamente É um caderno Estudos Apenas Não Não Ele é um Ele é um Ele existe Como um objeto De arte Ou seja Na ficha técnica Provavelmente A descrição Seria Caderno Com Pinturas Seria isso? Sim Poderia ser Caderno de artista Assim Alguma coisa Legal Legal Nesse caso Sendo caderno De artista Ou livro De artista Está tudo ótimo Ele existir No portfólio Mas lembrando Que a maneira Com a qual você Vai apresentar isso Ela pode ser Um pouco semelhante A como você Apresenta um vídeo Deixa eu te mostrar Só que é um pouco Um pouco diferente De vídeo Já vou te explicar Por que Vocês estão vendo O portfólio aí Pessoal Estão né Ai meu Deus Calma Abri o programa Errado Pronto Estão vendo aí O computador Na tela Sim Tá Bom Aqui ó Rodrigo A gente vai Eu vou por uma imagem Aqui Bem específica Acho que eu abri O portfólio Aqui Pronto Pronto Essa imagem aqui Essa imagem aqui É uma imagem De um vídeo Esse vídeo A gente sempre Vai colocar frames Nesse vídeo Que é uma vídeo performance Numa situação De trabalho De artista De trabalho De livro De artista Você pode Trabalhar Da seguinte maneira Escolhendo Duas páginas Para exemplificar Esse seu trabalho Se por exemplo Dentro desse caderno De artista Existe um trabalho De imagens Sequenciais Né Que você tem Um desenho Depois um outro desenho Depois outro desenho Depois outro desenho Tal qual um caderno mesmo Coloca Como se fossem frames Mesmo Desse caderno Dispostos Como se fossem frames De vídeo Escolhe ali Nove Quer dizer Eu não sei quantas páginas tem Quantas páginas tem Seria interessante Se você tivesse todas as páginas Todas as páginas colocadas Mas antes de fazer Essa página Faz uma foto Bem neutra Do objeto Do caderno Do caderno Exatamente Do objeto caderno Isso é muito importante E se tratando De objeto tridimensional Sempre explora Esse caderno Em perspectiva Tá Então você coloca ele Num fundo neutro Né Em perspectiva E Manda brasa Legal Legal É isso Enquanto Uma obra Que seja muito diferente De todas as outras Do portfólio Você acha que é ok Não teria Uma estranheza É Rodrigo Assim Muito diferente não Né Na verdade É só a técnica Só a técnica Não Não é tão diferente Tá tudo bem Às vezes a gente se vê Nesse Nesse impasse De tipo Olha O que eu fiz agora É muito diferente De tudo que eu já fiz antes Será que eu coloco Isso no meu portfólio Nesse caso Que eu tô descrevendo Por mais que a gente Esteja entusiasmado Com aquele novo trabalho Eu seguraria um pouco A onda Eu seguraria um pouco A onda E talvez Até eu começar A criar esse novo Corpo de trabalho E isso é muito importante Pessoal Quando a gente Tá fazendo portfólio É importante Que a pessoa Ela consiga enxergar Uma Uma certa Estabilidade De comunicação Aí você fala Nossa Mas isso Dá bode Né Adriano Eu não sou estável Minha pesquisa Não é estável Eu não tenho Uma coerência visual Ainda Nesse caso Tudo bem Coloca o que você já tem Mas ao longo do tempo Conforme a gente For produzindo Isso acontece Um pouco que naturalmente Seja pela escolha Da própria pesquisa Que vai demandar Alguns materiais específicos Seja pelas técnicas E por aí vai Então essa é a dica Que eu dou Pessoal Mais dúvidas Para a gente Para a gente Para a gente Ir finalizando Enquanto eu vou Apresentando mais Algumas ideias Aqui Só para a gente Não sair Do curso Sem passar pela Apresentação inteira Pode ser? Alguém É uma aula só Mas visto Que a gente Precisaria Passar por Algumas coisas Aqui Eu vou até Conversar com o pessoal Se a gente O que a gente faz Sobre essa apresentação Eu super Me coloco À disposição Isso a gente Não combinou Tá pessoal A fazer uma A retomar Essa apresentação Porque eu acho Que tem Alguns conteúdos Aqui que são legais De a gente A gente ainda Comentar E até fazer Essa experiência De analisar Um caso específico Ou até mais Sabe? De algum trabalho Eu super me coloco À disposição É só uma questão De a gente Achar uma data Para fazer isso Tá? Eu nem conversei Com o pessoal ainda Talvez eles me matem Mas assim Fica Drin, posso Falar a nossa direção? Pode Eu acho que Se você achar Que em mais Dez minutos Te ajuda A passar por Todos os assuntos Manda bala E eu dou Uma comida De dez minutos Na minha apresentação Tranquilo Tá bom Fechou Vou fazer isso Então Maravilha Vamos fazer Então Aumentar dez minutinhos Da aula do Drin Para a gente finalizar Acho que o portfólio É super importante Todo mundo aqui Quer saber E depois a gente Faz um intervalo De mais dez minutos E aí volta Com a outra aula Tá bom? Show Pode ser galera? Fechou então Obrigado galera Obrigado Amanda Fechou Vamos que vamos Pessoal então A gente estava conversando Sobre a estrutura A gente já falou Da capa A gente já falou Um pouco das imagens A gente até já falou Da ficha técnica Que compreende Aqui um dos itens De texto Agora a gente pode Falar um pouquinho Mais sobre textos Sobre imagem Eu acho que a Ana Ela vai explorar Ainda mais Diagramação Um pouco Amanhã Então eu vou Focar mais um pouco Nesse conteúdo aqui Tá? De textos E pra isso Eu vou dividir Com vocês aqui Um portfólio Mais específico Ele é um portfólio Deixa eu achar vocês Portfólio Deixa eu ver Portfólio A gente vai ver Os disponíveis Portfólio Elisabeth Adriano Vamos ver aqui Pra um salão Tá? Esse aqui foi Foi um portfólio Pra um salão É Mas ele não mostra Todos esses textos Bom Deixa eu ver Ah, bom Eu vou Eu vou usar Um Exemplificar De maneira Mais ilustrativa Pra gente Nesse documento Que vocês vão receber Pessoal Tem algumas estruturas Aqui pra gente seguir Tá? De ordenar Essa Essa Nossa Essas nossas informações Ao longo do nosso documento Então sempre começar lá Né? Com 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 a capa Onde a gente tem o nome Artístico Objetivo E ano Depois passa Pra Minibio E depois Vamos passar Pra pesquisa Esse texto De pesquisa Ele é um texto Como a gente viu Que ele vai ser sucinto E ele vai apresentar Um pouquinho Daquelas palavras-chave Que eu comentei E se vocês quiserem Eu coloco Todos esses portfólios Aqui pra vocês Ficarem com vocês Sei lá Pra vocês consultarem Pra vocês verem Ó Ou pelo menos Escolher os mais recentes Os que estão Completamente corretos Pra vocês usarem Até de exemplo Assim E falarem Puxa Acho que Acho que isso aqui Me serve Não tem problema nenhum Tá? Eu vou deixar com vocês Também É Show Então Feito isso Né? Criado Essa expectativa Sobre as imagens A gente efetivamente Vai pra imagem Como a gente viu Ficha técnica Ficha técnica Ficha técnica E por último O CV O CV Eu acho que é super importante A gente mostrar É Quer ver? Vamos Vamos lá pro CV Deixa eu Abrir aqui Um portfólio Com o CV O próprio O próprio Napolino vai ter Com certeza O CV O CV é importante Já que a gente Falou de De Minibio O CV Ele é muito importante Porque É aqui que as informações Vão estar destrinchadas E ele Ele É cheio de regrinhas Então A gente vai lá Sempre anuncia Sobre o que a gente Tá falando Currículo Do Adriano Franchini E é bom a gente Falar Em casos de editais Pessoal Sobre o nosso Nome artístico Na sequência Do motivo Pelo qual a gente Tá Destrinchando Todas as informações Que seguem na página Por quê? Porque muitas vezes Ainda Alguns editais Eles pedem Eles pedem Pra gente mandar Isso impresso E quando O pessoal da banca Recebe É uma zona E aí É sempre a gente Falar lá Ah tá Isso aqui é do Adriano Franchini Então maravilha Bom A gente sempre vai lá Começar por exposições Individuais Caso a gente Que a gente tenha Essa informação Também já tá Desatualizada Mas Que bom na verdade E a estrutura Dessa Dessa informação Ela é sempre essa Pessoal A gente vai começar Sempre pelo ano Na sequência A gente vai Colocar Vírgula O título Da nossa exposição A gente vai Colocar Vírgula Onde Foi essa exposição Na sequência A gente vai Descrever Um pouco Sobre Sobre o que Que aconteceu Aqui Tá vendo Aqui do lado Direito A gente vai Falar Aqui no Qualcasa Aconteceu Um projeto Chamado Mesmo lugar Pra que a pessoa Se quiser Por exemplo Dar um Google Provavelmente Ela vai achar Algo Por final A gente vai Só colocar Onde aconteceu Essa exposição Em termos De cidade E Estado Pronto Se a gente For muito Chique A gente Coloca País Também Bom Na sequência A gente vai Pra exposições Coletivas Essa é uma Regra Que fala Um pouco Sobre a importância Das exposições Individuais Sobre Exposições Coletivas Aí vocês me perguntam Eu gosto Dessa hierarquia? Detesto Posso Subverter Essa hierarquia Porque eu considero Exposições Coletivas Mais importantes? Absolutamente São nessas Decisões Às vezes Que a gente Mostra Quem somos Sabe? De verdade Mesmo Sim Há Por exemplo Envolvimentos De alguns Artistas Que não Estão Interessados Em fazer Exposições Coletivas Até porque Eles só Trabalham Com coletivos Aliás A pesquisa Deles Só trabalha Através De coletivos Então Não estou Muito interessado Em falar Sobre exposições Individuais Por algum Motivo Sabe? Então Isso é uma Decisão Que também Vai de cada um E aqui Vocês vão Perceber Algo Caso eu Tivesse 15 Posições Individuais Não tem Gostaria Nas coletivas A gente vai Perceber Que os números Eles vão Decrescendo Show É assim Que se faz Mesmo A gente Sempre coloca Lá Aquela Experiência Mais nova E na sequência A gente vai Colocando As experiências Anteriores Sempre seguindo O mesmo Padrãozinho E eu vou Mandar isso Para vocês Então vocês Vão ter acesso A isso fácil Na sequência Pessoal Por exemplo A gente pode Colocar Cursos Extracurriculares Se não for Cursos Extracurriculares A gente pode Reservar Essa parte Aqui do Meio Por exemplo Falar de Experiências Extracurriculares Então a gente Vai falar Por exemplo De workshops Que a gente Deu Ou de grupos Que a gente Participou Experiências Que a gente Julga Importante Para a nossa Trajetória Então aqui Por exemplo Acompanhamento Um curso De filosofia Na sequência A gente vai Falar Puxa Tem os salões Tem os salões Então vamos Colocar lá Quais são Esses salões Depois feiras Bri Oi Por que que você Coloca salões Separado de Exposições Coletivas Ah então Aninha Boa pergunta Show Os salões Eles Eles nem Sempre Fornecem Exposições Efetivamente E nem Sempre As exposições Coletivas Elas só se dão Através de salões Então apesar De por exemplo Eu ter feito Exposições Coletivas E nesse Meio aqui É Eu ter feito Sim por exemplo Uma exposição Que não tenha sido Por intermédio De alguma instituição Eu vou Separar isso Na forma De salões Porque configura Que eu Fiz um edital Eu passei Num edital Pra estar Nesse salão Aqui Então aqui Por exemplo As exposições Coletivas Elas às vezes Elas se dão Por Por outras razões Que não sejam Por exemplo Por edital É só pra ter Essa Essa Diferença Mesmo Por ter motivos Diferenças Entendeu Então no caso Assim Você Separa Exposições Coletivas Como De repente Coisas que Podem ter sido Mais auto Organizadas Ou organizadas Mais autonomamente E salões Pelo fato De ser quase Uma premiação Exatamente Aninha Aninha E assim Para algo Que é tipo Uma premiação Exatamente Exatamente E no caso Se eu Se eu tivesse Sido premiado Eu provavelmente Não ia colocar Aqui Essa informação Em salões Ia colocar Em premiações Mas eu ainda Não fui Afortunado O suficiente Então eu só tenho Salões mesmo E essa pergunta Da Ana É super importante Gente A Ana Entendeu isso aqui Como algo mais Auto-organizacional E é bem por aí mesmo Ou às vezes fruto De convite Fruto de alguma Oportunidade Que alguém Te chamou mesmo Na forma de um convite Ou que você mesmo Organizou Então show Exposições coletivas Então sempre Que a gente Tiver No nosso Currículo Uma motivação Especial Daquela exposição Ter acontecido A gente coloca Separado Então por exemplo Se no caso Tivesse Dois salões E um deles Eu teria Organizar Teria ganhado Um prêmio Ao invés De colocar Dois salões Aqui Eu manteria Um Apenas um salão Isso indicaria Que eu não fui premiado Porém Premiações Seria lá Salão Patati Patatá Dri No meu caso Eu nunca fui Premiada Também Mas eu recebi Uma referência Especial Do júri Que significa O que? Eles ficaram Muito em dúvida De você Se eu Tipo O meu trabalho Acabou não ganhando Entendeu? Mas eles Ou seja Eu não recebi Dinheiro Mas eu recebi Uma referência Especial Do júri Eu nunca sei Como colocar isso Meu Exatamente Desse jeito Se eles usaram Essa nomenclatura Ninha Referência Especial Do júri Coloca como tal Ou como menção Honrosa É que muitos salões Muitos salões Não Eu vi algumas Poucas situações Que isso aconteceu Tá? O pessoal Dá algumas menções Honrosas Então Ficaria muito A seu critório Se colocar Exatamente essa nomenclatura Ou menção honrosa Mas eu colocaria Separado Numa categoria Diferente Entendi Nesse caso Você colocaria Tipo Porque o que eu faço Normalmente É colocar Tudo em exposição Coletiva Mas achei Acho Que bom Estamos aqui Para aprender Também Não apenas Para ensinar É E Eu colocava Assim Entre parênteses Recebeu Menção Especial Do júri Esqueci Até o nome Referência Especial Do júri Como eles Nesse caso Você colocaria Tipo Referência Especial Do júri Em vez De salões Isso Exatamente Imagina Que daqui Dez anos Você vai ter Muitas experiências Com exposições Coletivas Quando o júri Ele for Olhar Lista Ele só vai ver Um volume Ele não vai ver Muito Sobre o que Que aconteceu Ali dentro Então por isso Que é importante Você definir Um tópico Só para isso Porque Você organiza Melhor E você dá Ênfase Naquilo que Meu Você conquistou Sim De uma maneira Que talvez Ninguém tenha Conquistado Sabe Tá Olha A Leila Só vendo Aqui o chat A Leila Distinção Pode colocar Acho que ela Está concordando Com a gente É isso Leila Não sei Se ela está Conseguindo Falar aqui Ah Distinção Acho que Você pode Colocar Distinção Quando Uma coisa Assim A preferência Não vou colocar Um título Preferência Pode colocar Distinção E nessas distinções Pode ser Essa preferência Que ter um nome Meio estranho E alguma coisa Assim Assim Tem alguns prêmios Que tem uns nomes Meio raros Sei lá Menção especial Do público Sabe No cinema Tem muito A Laura Está perguntando Boa Leila É isso Aí Diga Laura Diga A Laura Está perguntando Editais Como por exemplo Um PROAC De produção Como a gente Nomeia Financiamento E o Rodrigo Também Adriano Mesmo que não Tenha no nome Salão Exposições coletivas Vindas de editais Eu poderia Colocar em salões Então Acho que são duas perguntas Que tem a ver Super Tem a ver Pessoal É É o mais óbvio Do óbvio Assim Se a instituição Ela Ela usou um termo Específico Para qualificar Aquela exposição Preferencialmente É esse título Que a gente vai usar Se por exemplo Aquela instituição Em vez de se De se nomear Salão Ela coloca Ah edital Blá 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 Não tem problema nenhum Cada currículo É muito em função Do que a gente Acaba conquistando E se essa conquista Tem um nome específico Tá tudo ótimo Assim Porque é possível Que essas outras conquistas Possam ser Alcançadas ao longo do tempo Você pode passar No mesmo edital De lá É sei lá Três vezes Ao longo da sua Dez vezes Cinquenta vezes Ao longo da sua carreira Assim Sabe Então tá tudo bem É Talvez você passe A vida inteira Só com um item Naquele Naquela especificação Mas se ele é distinto Dos outros Coloca E qual que é a outra Pergunta mesmo Antes dessa Ana Desculpa Então No caso assim Por exemplo De um Proac Eu coloquei No Proac Eu coloquei editais Tipo Ou qualquer Qualquer Quaisquer outros editais Por exemplo Porque salões É uma categoria Bem específica De artes visuais Exato Salões de Outras linguagens Exato Então assim Eu acho que salão É uma coisa distinta E eu achei legal Essa distinção Que você fez No caso Editais Por exemplo Você pegou Um Proac Você pegou Uma Funarte Você pegou Um Rumo aos artes visuais Aí eu acho Que você destaca Também como editais Dri O que você acha? Editais Exatamente Galera Muitas dessas iniciativas Se nomeiam como editais Ou se dão Por via de editais Quando a gente abre lá O documento do edital Tá lá escrito Edital Meu Show É um edital Sabe Então Concordo completamente É isso mesmo Que você disse Coloca como edital Beleza Galera Acho que a gente Extrapolou aqui Nosso tempo Mas a gente Passou Por muito Do que Do que Do que foi prometido Assim Em termos Em termos de Portfólio Apesar de que Eu gostaria sim Entrar mais e mais Algumas coisas Vou dar dica Aqui pra todo mundo De que nesse documentinho Aqui em editais Também tem uma estrutura Bem específica Que se seguida Ela funciona super legal Tá Sempre copia capa Separa só uma mini bio Já começa com a perspectiva Do trabalho Isso aqui é muito importante Porque Quando a pessoa Ela lê a mini bio Ela vê a perspectiva Na sequência Ela fala Caramba Tá Faz sentido Sabe Faz sentido E ela já Olha uma Panorâmica Completa Assim Do trabalho Que você vai fazer lá E depois Você vai destrinchando Isso Depois que você Falou Desse trabalho No espaço Então a perspectiva Seria isso Seria uma visão Do trabalho Que você está Querendo apresentar Nesse edital No espaço Que esse edital Está propondo Então por exemplo Se é um edital Lá da Da Funarte Por exemplo Eles vão dar Galerias E aí Você vai Você pode Você tem Algumas formas De fazer isso Você pode Isso a gente Vai abordar Mais no meu curso Tá Mas você pode Pegar E usar Uma imagem E fazer Uma colagem Digital Você pode Construir isso Em 3D Ou você pode Fazer isso A mão Mesmo Tá Colocando Uma imagem Perspectiva Do seu trabalho E depois Uma imagem Do seu trabalho Também Mas essa Isso que o Dri Colocou aqui Como perspectiva Seria Uma visão Do seu trabalho Montado No espaço Destinado Para montagem Nesse edital Perfeito Aninha É isso aí E se a gente Ler Cada uma Dessas folhinhas Elas são Um pouco Autosplicativas Mas para todo Efeito Pessoal Eu quero Super me Colocar Aqui à disposição Pode chamar No privado Sem problema Não A gente vai Conversando E eu vou Conversar Aqui com o pessoal Também Depois Se a gente Tem como Organizar Um pouquinho Em prolongar Isso Para um Outro dia Tá Eu super Me disponibilizo Mesmo assim Sem problema Nenhum E tudo vai Ficar gravado Então Isso é Bem importante Também E por último Aqui na nossa folha Final É Passa por esses quadradinhos Dri Oi? Passa por esses quadradinhos Seus Tá bom Boa Boa Vamos fazer isso Então Vamos lá Pessoal No caso Digitais Isso aqui Acho que é um assunto Que interessa Todo mundo Porque A gente Trabalha Sobretudo Muito em função Disso Então a gente Começa lá Com a capa Que é bem Igual Sobre A capa De um portfólio Geral Genérico Exceto que a gente Vai sempre Colocar Também Aqui No objetivo O nome Do edital Então a gente Vai colocar lá Adriano Franquini Portfólio Para Edital Napolino Xxx Ano Vírgula 2021 Sabe Aí a gente Vai só Destinar Uma página Única Para Minibio Na sequência Já coloca Aquela perspectiva Linda Mostrando Todos os trabalhos Reunidos No espaço Bem Podona Mesmo Na sequência a gente vai falar do objetivo, e aí eu vou passar sucintamente o que é o objetivo. O objetivo, como a gente estava falando lá em cima, ele vai contar um pouquinho para a gente o que é essa montagem que a gente acabou de apresentar nessa perspectiva sobre o prisma conceitual. Então, a gente vai fazer uma descrição sobre o nosso projeto, falando assim, primeiro, na primeiro parágrafo, este projeto compreende duas pinturas, uma instalação e um vídeo, ponto. Aí, a gente vai destrinchar essa informação, mas sempre começar de uma maneira muito objetiva, daí objetivo, o que é que a gente vai encontrar nessa instalação. Aqui, então, a gente vê, por exemplo, uma pintura na esquina, umas bolinhas doidas, uma coisa aqui e uma luzona aqui. Então, é isso que a gente vai descrever no nosso trabalho. Na sequência, a gente vai falar, este trabalho, dentro de objetivo ainda, este trabalho, conceitualmente, se organiza dessa forma. A maneira com a qual estes trabalhos estão dispostos no espaço tem razão na pesquisa que se fundamenta por estes parâmetros, ponto. Sempre bastante objetivo e nunca passando mais de uma lauda, tá, pessoal? Sempre fazendo assim, no máximo, três parágrafos curtos para que a pessoa bata o olho, leia, entenda toda a materialidade e por que a gente está fazendo aquele, reunindo aquele trabalho no espaço. Então, lembrando, o objetivo é por que, basicamente, estamos reunindo esse trabalho naquele espaço específico. Dentro desse porquê, a gente tem que falar, a gente tem que fazer sempre três perguntas principais, que é o que, por que e como. Ou seja, o que é, que a gente já comentou, né? Ah, são telas, são telas, instalações e vídeos. Beleza. Por quê? Que é isso que eu acabei de comentar. Esse trabalho, ele está reunido nesse espaço por quê? Porque é a pesquisa, pipipi, papapó, tchananá. Aí a gente já vai entrar um pouco na seara, mas um pouco conceitual da coisa. E como, né? Ou seja, como que isso se organiza no espaço? Ah, os trabalhos, eles são dispostos um de frente para o outro, eles vão estar à altura do espectador, e também haverá trabalhos de chão. Nesse como, pessoal, a gente vai explicar sempre muito rasamente, tá? A gente não vai dar muitos detalhes, porque a gente vai dar detalhes só no memorial descritivo, que está aqui embaixo, tá? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Depois de objetivo, sempre relacionado ao projeto completo, a gente vai para uma foto do primeiro trabalho que a gente, que compreende essa instalação nossa lá naquele espaço, né? Estou chamando de instalação, mas entenderam, né? Essa perspectiva, esse projeto espográfico, ele tem vários trabalhos, provavelmente. Ou três trabalhos. Então a gente vai falar do primeiro trabalho, como que esse trabalho é? Então a gente vai fotografar ele, né? Do jeito que ele consta no portfólio mesmo, e vai colocar a ficha técnica daquele jeito que a gente aprendeu. Na sequência, a gente vai escrever uma justificativa sobre esse trabalho. A justificativa, pessoal, nada mais é do que uma descrição completamente conceitual desse trabalho aqui. Ou seja, este trabalho demonstra o contraste entre as forças magnéticas presentes na Terra. A parte, essa curvatura, é a mesma curvatura extraída de uma nave espacial, e essas janelas, elas são feitas de alumínio espacial. E esse trabalho, ele é auto-portante, significando que a instabilidade presente nessa linha diagonal, a justificativa é essa brisa. Na sequência, e a gente vai fazer isso com todos os trabalhos, tá? Eu coloquei um exemplo só, mas na sequência a gente vai repetir, por isso que eu falei, ó, x quantos trabalhos houver. Ou seja, a gente vai escolher aqui esse trabalho, vai fazer uma justificativa. Esse trabalho, uma justificativa. Esse trabalho, uma justificativa. E na sequência, feito esses x quantos trabalhos houver, a gente vai aqui fazer uma ilustração, uma outra perspectiva, preferencialmente, ilustrando tecnicamente como esse trabalho se organiza no espaço, se isso for relevante. Se a perspectiva não der conta disso que eu acabei de comentar, é importante a gente ilustrar aquilo que é de mais importante do aspecto técnico que faz o trabalho existir no espaço fisicamente. Então, se, por exemplo, eu uso um tipo específico de parafuso, eu vou descrever aqui em termos de ilustração mesmo, né? Eu posso colocar uma foto, puxar uma setinha, escrever assim, parafuso com as especificações tais, essa instalação vai ser feita com silicone azul, com densidade tal, sabe? Ilustraçõezinhas sobre isso. E, na sequência, texto. Percebam que a gente sempre apresenta uma imagem e depois texto. É isso que a gente quer. A gente é artista visual. A imagem sempre vem primeiro do texto. Então, a gente nunca vai, por exemplo, colocar um objetivo antes da perspectiva. Sempre o contrário. Sempre a perspectiva, depois o objetivo. Sempre uma imagem que ilustre aspectos técnicos importantes relativos à montagem, depois o memorial descritivo. Em geral, pessoal, no edital, eles pedem também cronograma e orçamento. Isso aqui pode ser muito simples. Já vou explicar como fazer para vocês. Não é para assustar. E o memorial descritivo é um texto corrido, escrevendo tudo, absolutamente tudo, sobre a materialidade, espacialidade e técnica de fixação desses trabalhos no espaço. Então, assim, o trabalho Freemans consiste em uma moldura de madeira pinos com a espessura de meio centímetro por três centímetros nas dimensões finais de tal, fixados na parede com parafuso prateado. O outro trabalho, o Rex Merlis, o Rex Merlis tem, estava ativa, entendeu? Tudo bem descritivamente, sempre considerando dimensões. Se, por exemplo, esses trabalhos estão dispostos em um tamanho específico entre eles, isso é importante ser descrito. E cronograma é batata, pessoal. Cronograma, eu vou sempre colocar lá. Cronograma, geralmente, é importante para montagem, né? Então, eu vou colocar lá um pré-cronograma, um cronograma e um pós, né? Uma pré-montagem, uma montagem e pós-montagem. O que significa isso? Pré-montagem, eu vou descrever lá. Pré-montagem, eu vou precisar de uma semana. Então, eu coloco lá sete dias. É sempre bom medir em dias. Pré-montagem ou pré-instalação, eu vou precisar de sete dias. Aí, eu coloco dois pontos. Dia um, comprar as telas. Dia dois, receber as telas. Porque eu comprei e vai chegar no dia depois. Dia três, montar as telas. Dia quatro, pintar as telas. Dia cinco, secar essa tinta. Dia seis, não sei. Dia sete, transportar essas telas para o espaço expositivo. Aí, na montagem. Montagem, quanto tempo vai precisar? Coloca lá entre parênteses. Um dia, dois pontos. Aí, você pode escrever, por exemplo, em horas, se você quiser. Ou, por exemplo, em dias mesmo. Pode colocar. Simplesmente, montagem das peças, tal, tal e tal. E aí, pós-montagem é, basicamente, a desmontagem do trabalho. Ou seja, vou precisar de quantos dias para desmontar toda essa estrutura que eu montei? Um dia só, porque eu só coloquei uma tela? Será que eu vou precisar de três dias? Porque é um pouco mais complexo, sabe? É só isso. E orçamento, pessoal. Cada um organiza de uma maneira. Eu me dou muito mal com planilha. Eu, o pessoal aqui do ateliê sabe, né? Eu sou péssimo com planilha. Então, eu sempre organizo em listinha. Então, no orçamento, eu vou lá listar o meu item. Ou seja, pedaços de borracha. Vou colocar entre parênteses e colocar um link de onde eu pesquisei esse valor. Dois pontos. O valor final daqueles negócios. E eu posso colocar entre parênteses, por exemplo, quanto eu vou precisar daqueles negócios. Então, se você tiver uma planilha, você resolve isso super fácil, né? Ou seja, você coloca lá o nome daquela coisa, o link sempre, para a pessoa saber que aquilo custa aquilo mesmo. Você não está enganando ninguém. Isso é muito importante. Então, uma pesquisa na OLX, uma pesquisa no Mercado Livre está ótimo já. E aí, você pode colocar lá, de repente, o valor unitário e o valor total. E ponto final. E no final de tudo, coloca o seu CV bonitinho do jeito que a gente viu. E, por último, seus dados cadastrais. Coloca o seu nome completo. Esquece o seu nome de artista aqui. Aqui você é pessoa física. Então, o seu nome completo. Coloca lá onde você mora. Coloca o seu endereço. Coloca o CEP. Coloca o número dos seus documentos. E tudo que for relativo às pessoas, elas te encontrarem e conseguirem se comunicar com você. Então, você também vai colocar o seu telefone. Você também vai colocar o seu e-mail. Você também vai colocar o seu site. E também vai colocar as suas redes sociais. E ponto final. Acho que passado por isso, pessoal. Aqui eu coloquei só um exemplo básico. Para ninguém esquecer de como que a gente faz a ficha técnica. Que é sempre... O pessoal sempre tem muita dúvida. E aqui um exemplo básico de como isso é feito. Tá? Da maneira correta. De resto, é bem por aí mesmo. Vou interromper aqui o compartilhamento. E contem comigo. Se tiverem mais dúvidas, vão atrás de mim. Mesmo assim, tá, pessoal? Estou, assim, completamente. Vamos nos ajudar. E eu vou depois discutir com o pessoal sobre essa possibilidade de abrir mais um diazinho. Mais algumas horinhas. Para a gente ver até o portfólio de alguém. E falar um pouco mais aprofundadamente sobre esse assunto que é bem extenso. Beleza? Olha, Adri. Eu sugiro que a gente faça isso no fim. Tá? Porque uma coisa que eu ia falar para todos aqui. É que reúnam suas imagens. Deem uma organizada no portfólio que vocês querem fazer como teste. Porque a minha apresentação que ficou para o fim. A gente realocou isso. Eu vou apresentar para vocês um software que é um software de design que é feito pelo browser, tá? Ninguém vai precisar instalar nenhum programa. E vocês já podem, caso vocês prefiram, né? Deve fazer por esse software que eu vou apresentar, que é um software muito simples. Vocês já podem ir fazendo juntos. A minha oficina vai ser bem prática. Então, de repente, vocês podem abrir a tela de vocês. E a gente vai conversando, entendeu? Vocês mostram aí, olha, e se o meu eu fizer assim? E aí a gente pode ir discutindo. A minha oficina vai ser extremamente prática. E a ideia é que vocês saiam, tá? Com um portfólio pronto. Então, organizem para amanhã todas as imagens de uma pasta que vocês querem. Organizem já a sua mini bio, o seu CV, para na hora que a gente for fazer o design disso, vocês só colocarem, vocês já terem isso organizado numa pasta, para vocês só colocarem lá no documento, tá bom? Fechou. Obrigado, Aninha. Legal. E, galera, por hora é isso. Quero agradecer todo mundo aqui. Estou muito feliz que tenha uma galera show. E contem comigo, contem com a gente. E eu vou passar aquele recadinho, lembrando todo mundo que, cara, temos vagas no ateliê. Então, quem está procurando o cantinho, fala com a gente super. Agora eu vou passar... Ah, o Rodrigo quer fazer uma pergunta, né, Rodrigo? Pode falar. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou do prédio 358. E quem me indicou essa live foi a Flávia Franqueiro. Ela está lá com a gente. E eu adorei, desculpa, eu entrei atrasado na live, meia hora. Imagina. E se fosse possível passar de novo o link para ela, para que me retornasse, porque eu mandei o e-mail e não... Mas eu entendo, tranquilo. Eu sei que é super difícil essas coisas. E é para a gente poder... Estar observando essa live, porque eu nunca tive contato com portfólios. Todas as pessoas que falavam comigo sobre isso me perguntavam, Pô, Ferré, por que que tu não faz isso, né? E... Eu nunca liguei, assim, né? E a Flávia me deu um estalo, assim. E... Não sei como é que eu posso deixar o meu contato com você para que a gente possa fazer essa live no dia amanhã, né? E como é que vai ser isso? Se vai ter alguma lista? Era isso. Entendi. Ô, Rodrigo, sim, essas lives vão ficar gravadas. Todo mundo que está aqui provavelmente teve acesso ou por Instagram ou por e-mail, né? Então, usem esses canais que vocês acessaram a gente e contem com esses canais também para, por exemplo, falar... O Adriano falou que ia mandar os portfólios. Então, vou fazer questão de a gente achar um meio de se comunicar para eu passar os portfólios como exemplo e também a apresentação. Não só a apresentação gravada, né? Mas como a apresentação desse documento que foi preparado para essa aula para todo mundo ter acesso. Beleza? Só reiterando que vai ficar... A gente vai disponibilizar pelo YouTube, tá? Esses dois dias de oficina. Ah, boa, Aninha. Bem lembrado. E, galera, é isso. Imagina, Rodrigo. Estamos super juntos. Conta comigo, com a gente, como eu disse. E, ó, beijão para a galera toda. E aí eu vou deixar a Amanda falar que ela vai me puxar a minha orelha porque eu já falei demais hoje. Valeu, galera. Estamos juntos. Beijo. Bom, gente, vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos para tomar uma água, fazer um xixi. E a gente volta, então, 8h15, tá bom? E aí a gente vai falar um pouco sobre planejamento de carreira. Fechou? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL